Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, com um palho aberto, senti-la, e ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas.